A Missa Conga foi realizada do lado de fora da Igreja de São Benedito. A celebração pode parecer comum como todas as que são realizadas, mas ela conta com um colorido a mais, com os batuques e a alegria dos ternos de Congo e dos caiapós. Foi uma experiência muito positiva, de grande solidariedade, fraternidade. As paróquias se irmanaram, o povo demonstrou a sua fé e nós estamos encerrando com chave de ouro com a presença do nosso bispo, que é aquele que nos confirma na fé. Uma alegria muito grande. Nesta oportunidade, o bispo Dom José Lanza participou da celebração. A festa da ascensão do Senhor, a volta de Jesus ao Pai. Ele saiu do Pai e volta para o Pai. Nós queremos render graças ao Pai por tudo aquilo de bom que acontece entre nós, como nós temos os santos que tantos são venerados aqui, São Benedito e outros santos também. Hoje, Nossa Senhora de Fátima, então nós queremos colocar tudo isto no coração de Deus e queremos encontrar motivações para vivermos a nossa fé, a nossa esperança e permanecemos na alegria. A Missa Conga é uma tradição para muitas pessoas, devotas de São Benedito, motivadas pela fé e graças concebidas. Eu cansei que faz 12 anos que eu sofro esse problema de estoporose, artrose, artrite, nervo ciático. Eu cheguei até a ser desenganada pela doutora Leda, que eu não tinha cura. Mas eu se apeguei com São Benedito e o doutor Lourenço tratando de mim e eu vou na PUC e faço meus exercícios. Graças a Deus consigo andar escorada, mas eu ando. É com a força e os poderes de São Benedito que eu alcancei esta graça. Olha, a gente fica muito feliz porque a nossa devoção com São Benedito é uma tradição que vem passando de mãe para filha. A minha avó passou para minha mãe a devoção a São Benedito. Eu estou aqui passando também para os meus filhos. É um santo que tudo que a gente peça a ele, a gente será atendido. A graça que eu alcanço no São Benedito é de todos os dias ele me sustentar no meu andar e no meu dia a dia na cozinha. Porque o São Benedito é protetor de todas as cozinheiras também. Não são apenas moradores de poços de caudas que fazem valer essa tradição. Tem gente que vem de longe para acompanhar a Missa Conga. Enquanto eu tiver saúde eu quero vir sempre. Nós somos de Santos, faz 10 anos que a gente frequenta aqui a Igreja de São Benedito. Todo ano a gente vem. Está muito boa, uma festa muito boa. Um povo muito bom, está indo muito bem, terminando tudo muito bem. Paz, tudo com saúde, graças a Deus. Estamos na Missa, graças a Deus, agradecendo e terminando a festa. Com muita paz e uma bênção de São Benedito, nosso Pai do Senhor todo santo. E a minha opinião é essa, graças a Deus. Estou muito bem. Vim de São Paulo para prestigiar a festa de São Benedito e o 13 de maio. Por quê? Para mim é todo especial, que além de ser o meu aniversário, eu casei com o Benedito. Então eu trouxe o Benedito para a festa de São Benedito. Estamos aqui com a fé em São Benedito. Após a missa, os fiéis saem em procissão pelas principais ruas da área central da cidade. Eles são acompanhados pelos caiapós e também pelos ternos de Congo. As celebrações finalizam a festa de São Benedito e acontecem no dia da abolição da escravatura no Brasil. A ideia de quem participa há anos das atividades é preservar sempre essas ações culturais, que são um misto de fé e história. No Norlanda, mesmo de cadeira de rodas, esteve presente, inclusive na procissão. Gosta sempre de ressaltar os significados importantes para esse momento. Paz e união dos povos. Agradeço ao São Benedito, ele dava a força e eu para sair, para passear, para assistir a nossa procissão. E o dia que ele quiser me levar, eu vou com amor e carinho, respeito e consideração. E o dia que ele quiser me levar, eu vou com amor e carinho.